Alexandre XRE300 Estamos passando aqui na parte urbana de Chechel, Pernambuco Já aqui próximo a divisa de estados, Pernambuco e Alagoas Bate de volta, fim de semana entre Pernambuco e Alagoas Interessante aqui a geografia Olha aí a nossa Serra do Corvo Branco Olha a fenda Só faltou a névoa Um sábio aí pro Seco Melo É um sonho galera, ir lá pro Sul Passar lá nas Serras do Corvo Branco E a Serra do Rio do Rastro Destinos Digamos aí, número 1 do motociclismo Motociclismo não só do Brasil como das Américas E não só pros motociclistas tá, é pro pessoal de carro também, o pessoal curte muito Esses passeios Tanto é que Você vê nos vídeos aí que a galera faz Que pra tirar uma foto lá é disputado Se for final de semana é disputado Aí se você quiser tranquilidade e você puder né Aí vai dia de semana Aí é pra quem tá de férias Ou quem passa por lá a trabalho Salve pro amigão Alegru Não tenho mais notícias Não posto mais vídeos Não sei Quem Quem segue o canal dele aí Ou conhece ele pessoalmente Dá notícias Interessante aqui a O relevo aqui Eu não sei se já é aqui ou é mais pra frente Tem uma reserva florestal Bem interessante Eu acho que é mais pra frente Porque tem a placa avisando Mas a frente aí já é a divisa do status né Já tem um posto fiscal Eu acho que era pra passar em frente tá Mas tudo bem Aqui seria pros caminhões Tá de boa Tá de boa Amara que a PRF não mande parar as motos pra pesar as motos Não vem carro atrás Não vem carro atrás Motociclistas, viajantes, escada E o Jackson Vai descer um pouquinho pra... Quer descer? Pronto Eu vou afastar a moto tá? Vou botar ali na frente Paramos aqui pra... O pessoal descansar um pouquinho Show de bola meu velho Vídeozinho curto Olha aí o bonde Show Até o próximo vídeo Tchau Tchau